Família, esse é um daqueles casos que arranca mesmo o teu suspiro, culparas, pensas e dizes onde é que anda a responsabilidade das pessoas. Três crianças abandonadas a viverem sozinhas. O pai, certamente, não quer saber dos filhos, mas tudo isso passa nos órgãos de informações públicas. A vizinhança no bairro se apercebe que os meninos vivem sozinhos, a menina vai para a igreja do bairro, cai de fome ou não sei se é de saudade do pai ou da mãe, o pai lhe telefona, ainda essa caspa, ainda abusa, tudo porque as leis no nosso país ainda as leis são públicas. E isso é uma prova que não existe coerência com o governo. Nós não podemos continuar num país assim em que essas coisas acontecem. Vamos olhar para outro. O quarto caso é muito doloroso, é muito flexível, mas estamos aqui a fazer uma análise para que um dia as pessoas não digam que nunca lhes foi dito nada. nunca ficaram a saber de nada. Aqui vamos analisar o quarto caso. Não, peraí, não. Esse aqui, não. Tem que buscar o quarto caso. Desculpa. Dê-se perdão as mãos e mãos. Esse é o quarto caso. E às vezes a gente para e pensa assim, mas poças pobres crianças não pediram para vir e acabam por vir para esse mundo, para sofrer isso tudo. O Estado, no artigo 21 da Constituição Angolana, tem direito de fazer qualquer coisa. O artigo 35 também diz que tem direito de fazer qualquer coisa. Então, o artigo 80 da Constituição, essas crianças têm o socorro dado. Mas o mais difícil é que, na prática, os positivos. Vamos a este caso. Fica aí no salão. Ninguém sabe, ao certo, o paradeiro dos pais desses três menores que, de repente, ficaram abandonados. Eles disseram que a mãe abandonou as crianças com o pai, porque ela dizia que o pai não estava a dar sustento. E o pai recebeu as crianças, viviam com a madrasta, mas só que depois houve um problema entre a madrasta e as crianças e o pai teve que ter as crianças de casa. E o pai pegou meu praquete e alugou um quarto onde os meninos estão vivendo. Testemunhas sabem apenas que foi graças à solidariedade dos vizinhos que sobrevivem quando esperam pelos seus progenitores. Esta senhora conta que foi através de informações vindas da sua filha que se apercebeu que estes menores viviam sozinhos. Ao princípio, eu não sabia que aqui viviam três crianças sozinhas. Mas depois fui ouvindo por alto. Mas depois, assim que eu vi por alto, depois de um tempo deixei, pensamos que o pai já levou as crianças, porque já não estávamos a ouvir mais nada das crianças. Só que teve um dia que a minha filha viu esses menores e disse, mamãe, aí tem umas crianças. Já estão, tipo, há uma semana com a mesma roupa. E eu estou lhes perguntando se eles não estão a tomar banho, porque eles estão a me dizer que não estão a tomar banho, porque não temos água e a nossa roupa está suja. A minha filha chamou-lhe, eles dão-lhes água, sem me dar a conhecer. Mas depois, quando eu cheguei, a minha filha começou a me contar a história, mas a chorar. Natália Catembo é a vizinha que se comoveu com a situação das crianças e decidiu ajudar, apesar dos pais, dos menores, de vez em quando deixarem comida. Só lhe falei, fica calma. Esses dias, eles podem passar a vir cozinhando aqui em casa, porque eles cozinham no carvão. Quando o pai traz comida, os menores comem, outro bocado, para não ficar aqui toda a comida, porque eles dizem que também a comida desaparece, então outro bocado de comida fica lá na minha casa. Mas só que essa comida não é suficiente. O pai, quando traz, assim que a comida acaba, os menores ficam e consomem. Nós, como vizinhas daqui do bairro, é que temos sempre a paciência de dizer que a comida é feliz com eles. Você vem ver os menores. Quando você lhe vê com a cara trancada é porque estão mesmo com fome e não comeram nada. Nada mesmo, nada. Esta mulher sente-se indignada com este caso. Tudo porque, segundo ela, uma das crianças já chegou a desmaiar por falta de comida. É complicado, é uma situação muito triste. Em tempos, a menina, uma das meninas foi à igreja, ela foi à igreja, chegou na igreja, rezou muito bem. No regresso, ela desmaiou. Então, a menina desmaiou, me deram a conhecer. Eu peguei o meu telefone, liguei o pai das meninas para lhe explicar o que está acontecendo. Quando eu ligo no senhor, lhe expliquei. Em vez do senhor me dar uma resposta certa, começou a comunicar o que eu acabei de lhe falar, ainda numa outra espécie que estavam de lado. E me meteu mesmo mais invitada. Nem sequer ele veio para ver as crianças como é que estão. Pegou, ligou num amigo dele que vive aqui próximo, que é o senhor que ajuda as crianças. O senhor lhe veio aqui, até o quarto das crianças, deu o telefone, a menina falou com o pai. As vizinhas afirmam que o pai das crianças demora muito tempo para visitar os filhos e lamentam esta situação. Vê o dia 24 de dezembro e veio o meu dia 22 de janeiro. E onde é que se encontra a mãe dos meninos? O pai disse a nós que a mãe dos meninos abandonou as crianças com ele. E nesse momento diz que ela está em Malanjo e já com outro marido, outros filhos, né? Acredito eu. É possível uma mãe abandonar três e depois viver a vida dela com outros filhos. Se os primeiros abandonaram, como é que ela está cuidando dos segundos? Será que ela come? Será que ela senta para comer, tomar banho, se divertir, rir, ver o que está a passar com os filhos que ele abandonou? É muito triste. Isso me deixa muito revoltada. Estou mesmo cansada de ver esses meninos. Estou cansada. A senhora das imagens é proprietária desta casa onde os menores vivem e disse que o pai dos pequenos sempre aparece para pagar a renda. Sim, nós alugamos o quarto, somos a dona da casa onde os meninos estão. O pai sempre aparece e paga sempre a renda. Mas, às vezes, enquanto, quando ele vai, mesmo duas, três semanas não aparece. Pensei por dia de janeiro, de dezembro, que ele vinha trazer a comida aqui. Só lhe vimos mais uma vez. Quando ele via, nós investigamos o pai. Ele disse que não. Tiveram um óbito lá na terra deles, que é a tia do próprio senhor, onde eles iam. Quando voltaram, então, que é o mais febre. Por isso que ele não estava aparecendo. Daquela vez que ele saiu aqui, já não apareceu aqui. Agora, nós nos resta saber se o pai está sempre nesse bairro ou não está mais. Pelo visto, o senhor ainda não está nesse bairro. As vizinhas afirmam ainda que, por muitas vezes, as crianças recolhem comida quando não são ajudadas. Eu vendo aqui na rua, vou hoje, muda. Esse marco, então, às vezes, passa, começa a tentar de apanhar aquele bombom que cai, aquela banana e fecha que deixa os outros, ele apanha. Eu, às vezes, eu vi a velho. Então, apanha a comida pela aqui. Vamos lá em casa, vamos lá em casa, na Maragusta. Você tem comida com a vizinha? Vamos lá em casa, Josefa. Às vezes, vamos pedir comida na minha vizinha, aqui, essa senhora. Às vezes, também, quando eles têm comida, ele vem me pedir um pacote de massa. Eu dou. Às vezes, também, eles ficam mesmo assim, quando ele nem também tem a vizinha. Por essa razão, os vizinhos apagam a intervenção das autoridades ou da... A ver, esses casos em que acabamos de ver agora, que as autoridades deviam, pelo menos, nós não precisávamos de muito drama, de muitas outras conversas, nós precisávamos de ação. Pelo menos, nesse caso, as autoridades tinham que, antes de lidar com aquele pai, arranjar algum sítio onde tem assistentes sociais para tomar conta das crianças. E depois, depois, ele vai, conversa a punição, essas crianças a viverem sozinhas. E isso passa na televisão pública. E é mais um caso disso. É mais um caso de arrancar o fôlego de pais e mães. Mas, esta é a realidade com que nós estamos a nos dar, na nossa sociedade, diariamente. E eu fico muito triste com essa situação desses meninos. Eles a se abraçarem entre eles, como se fossem deixados a sua sorte. O pai e a mãe já nos estão aí para eles, é triste. Onde anda a justiça em Angola para os menores? Esse é o vídeo número 4, nós conseguimos. Não é fácil. Um abraço. Fica até tempo, estamos juntos.